Música Santa Catarina terá novas leis em defesa das pessoas com deficiência Uma das iniciativas que foi promulgada pela Assembleia Legislativa prevê o pagamento de pensão especial para as pessoas com autismo nível 3 Nesse grau, o autista tem déficit considerado grave nas habilidades de comunicação verbais e não verbais baixa cognição e dificuldade na capacidade de lidar com mudanças além da tendência ao isolamento social O autor da iniciativa destaca a importância dessa conquista O Estado de Santa Catarina, pela aprovação e pela derrubada do veto vai conceder, depois de regulamentar essa lei a pensão de um salário mínimo para famílias que ganhem até dois salários mínimos como renda familiar ou seja, tem um cunho social importante, um viés social Então esse projeto vem para repor justamente a dignidade para inúmeras famílias com baixa renda e que necessitem um apoio institucional do governo E o governador do Estado sancionou outras duas leis de origem parlamentar que garantem novos direitos às pessoas com deficiência Uma delas permite a emissão eletrônica da carteira de identificação do autista Segundo a autora da lei, deputada Paulinha, o objetivo é evitar que os beneficiários se desloquem até as centrais de atendimento da Fundação Catarinense de Educação Especial A carteira do autista foi criada em 2019 e garante uma série de direitos entre eles a gratuidade no transporte intermunicipal de passageiros e a preferência no atendimento nas instituições públicas A outra lei sancionada prevê que a carteira de identificação emitida pela Fundação Catarinense de Educação Especial seja aceita como comprovante para garantir a gratuidade no transporte fluvial, marítimo ou em lagos